Marlene Juninho e Jorge Boladão Mais uma produção do Start Bartidão Vai menina, desce com o dedo na boca Delícia, eu vou te deixar muito louca Danada, não para de rebolar Tu tá chapada e não para de rebolar Desse jeito tu acaba me matando Fazendo o que eu tava imaginando Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Não para não, veste teu combo sem parar Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Ela sabe que é rainha da pista Não tá comprando amor, mas putaria paga a vista Aumenta com essa amiga que chegou a sexta-feira Mostrou lá no grupo que hoje deu bagaceira Bagaceira Pagando tudo, ela pode ostentar E o recalque que não para de olhar É o mais top, tá em primeiro lugar Menina, desce com o dedo na boca Delícia, eu vou te deixar muito louca Danada, não para de rebolar Puta chapada e não para de rebolar Massa, desse jeito tu acaba me matando Fazendo o que eu tava imaginando Sentando, sentando bem devagar Não para não, veste teu combo sem parar Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Não para não, veste teu combo sem parar Vai menina, desce com o dedo na boca Delícia, eu vou te deixar muito louca Danada, não para de rebolar Puta chapada e não para de rebolar Desce jeito tu acaba me matando Fazendo o que eu tava imaginando Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Não para não, veste teu combo sem parar Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Ela sabe que é rainha da pista Não tá comprando amor, mas putaria paga a vista Comenta com as amiga que chegou a sexta-feira Vou chorar no grupo que hoje tem bagaceira Bagaceira Pagando tudo, ela pode ostentar E o recalque que não para de olhar É mais top, tá em primeiro lugar Ai menina, desce com o dedo na boca Delícia, eu vou te deixar muito louca Danada, não para de rebolar Puta chapada e não para de rebolar Nossa, desse jeito tu acaba me matando Fazendo o que eu tava imaginando Sentando, sentando bem devagar Não para não, mexe teu combo sem parar Sentando, sentando bem devagar Sentando, sentando bem devagar Não para não, mexe teu combo sem parar Esse menino é doido na cabeça Vai!